E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Hunter X Online E aí galera, hoje eu tô aqui junto com o White Porque hoje o White, a gente vai aqui jogar esse jogo de Hunter vs Hunter, mano, que é um dos meus aninhos favoritos Infelizmente não teve final, né, porque o Dono é um vagabundo que não para de jogar RPG, né, maldito Queria muito ver a saga do Continente Negro, mas vamos fazer o que, né, o Dono não deixou Mas enfim, White, a gente tá aqui nesse jogo, né, que você me apresentou E mano, antes de mais nada, eu sei que quem entende o jogo vai ver o meu vídeo aqui, vai ficar meio Como assim, Breno? Explica isso aí Então, o que acontece? Eu entrei no jogo, entrei lá no jogo e vi que eu tinha tirado azar Aí eu cheguei pro Dono e me assim, então amigão, eu tive azar aqui no jogo, teria como me ajudar aqui e tal Poderia me dar algum tipo de suporte aqui pra mostrar alguma coisa legal pro vídeo e tal O Dono foi lá e me deu tudo, ele me deu até classe de admin, velho Então tipo, nesse aqui o cara literalmente me deu uma classe de admin, eu tô usando uma classe de admin, uai Muito quebrado, tudo Mano, eu tenho tudo no jogo no Max aqui, ó, tipo, tudo Eu tenho Godspeed, eu tenho tudo Então tipo, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar tudo Então se vocês quiserem que eu mostre mais alguma coisa desse jogo aqui, mano Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra saber que vocês estão curtindo esse jogo aqui E aí se vocês quiserem, vocês comentam muito aqui embaixo Ou me marcam lá no Twitter que é mais fácil de eu ver Alguma coisa que vocês querem ver nesse jogo aqui, mano Já que o Dono já me deu tudo mesmo O que eu posso fazer é mostrar tudo mesmo pra vocês, tá ligado? Mas é o seguinte, ó, eu tô aqui com esse clã chamado Morrow, né, mano Que é o clã do Hizoka, né, mano E tipo, mano, esse clã é literalmente um clã específico pra admin O clã do White, que é o clã Freaks Que é o clã do Gon, né, do protagonista do anime Ele, o clã do Killua, que é o Zodic E o outro clã que eu não lembro qual que era, qual que era o White, o outro clã? É curta, o dos olhos dos carmesinhos lá Ah, tá Os olhos do Carlate Sim, então, aí tem esse clã aí também que tipo, é raro E aí, tipo, o do White era pra ser tipo, é o mais alto que um player pode chegar É 1% de chance Aí eu tinha pegado um normal lá de 70, né Eu tava lá, tá, tranquilo Eu vou tentar conseguir uma coisa melhor, né Eu tentei e não consegui Eu falei, tá, vou falar com o Dono E aí chega lá E deu nisso Eu falei, mano, eu não acredito Eu não acredito, velho Meu Deus, mano White Mano, literalmente O cara, tipo, me deu tudo no jogo Eu acho que eu te mato com um soco Não, 209 de dano Foi quase, né Foi quase Breno, isso vai errar aqui Aí, pronto Não pode E aí, White? Não, não pode Mano, uma coisa que eu gostei muito que me deu toda a habilidade Eu posso fazer tipo assim Eu posso jogar ali, ó Um, tipo, uma warp ali Uma ali E uma aqui Olha o que eu posso fazer, ó Ó, eu teleporto pra cá Teleporto pra cá Voltei pra cá Será que eu posso jogar isso lá no meu trailer? Deixa eu ver Não, não pode Ele vai parar no meio Aí tu vai cair na água Calma aí que ele tá andando ainda Eu também que não tá andando Não, na verdade, cai na água White Tô na ilha Eu fui jogando Tipo, eu joguei um Joguei outro Joguei outro E tô na ilha É, Breno Eu não tenho tal habilidade E aí, mano Tipo, eu gostei muito do deck Tipo, meio que quebrou o jogo pra mim agora Mas, tipo Pra quem quiser jogar o jogo Ele é bem da hora, mano Que, tipo, eu tô vendo aqui Ele é bem da horinha Eu cheguei, acho que até o nível 20, tá ligado Antes do dono, tipo, me ajudar Então, tipo, até onde eu joguei O jogo era da hora, tá ligado Só que aí, tipo Agora eu não cheguei a explorar outras ilhas Eu quero explorar agora, mano Então, White Tenta colar aqui, mano, outras ilhas, velho Demora, não Demora pra chegar aqui Qual que é o último ilha do jogo? Você queria jogar um pouquinho mais que eu? É, York New Ah, essa aqui é atrás, então Eu quero testar depois esse Big Bang aqui Porque eu vi que é um dos mais fortes do jogo, mano Então, tipo Vou testar primeiro esse Warp aqui Porque ele é muito útil, mano Tipo, literalmente esse Warp aqui é muito útil, mano Ó, tá bom? É, York New, né O nome da última ilha Aquela última lá no fundo Caraca, mas eu tô atuindo no teu barco, mano Vai, White, olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá gostando, não? Não Eu queria ter também Tô aqui na cidade Muito bom, né, mano Muito bom Mano Ele literalmente ganha o poder de admin nesse jogo, velho Deixa eu ver O que que é isso aqui? Ah, é mais uma daquelas missões de achar, tipo, alguma coisa no chão, né Porque no jogo tem missão de achar coisa, né Não é só missão de luta Tá O mapa, pelo menos, é bem feito, tá ligado Ele é bonitinho o mapa A questão agora é Qual que é o bicho mais forte daqui? Eu não quero nem perder tempo Eu não quero nem saber qual que é, tipo, se eu derroto um bicho no nível 90 Porque eu sei que eu derroto o nível 250 Eu quero saber Qual que é o mais forte daqui, White Ah, não sei Eu não cheguei no... Em tal poder Vamos ver aqui no... Pra... Ah, não Isso daqui é pra derrotar a mafia Mano, calma, então Eu vou andar por aqui, ó Porque aqui deve ter alguma coisa boa Mas não é possível O bicho aqui é nível 85 Ah, bicho 85 eu brinco aqui, ó É, não brinco tanto que nem imaginava Mas, ó Ó Pode, calma E tem algum sistema de páreo aqui Pra eu não te acertar? Não Aí é tenso Aí realmente é tenso Então, calma, ó Tenta se manter um pouquinho longe de mim Pra não dar problema pra você, mano Senão ferrou Ó, calma Eu quero muito descobrir qual que é o bicho mais forte do jogo, mano Porque eu quero tentar lutar contra ele Pra ver o que acontece Porque, tipo, uma pessoa normal, provavelmente Apanharia um pouco pra ele Sabe que nível aí? Eu? É Tô nível 169 Então, o serial tá bem forte, Terado, no jogo O nível máximo aqui é 250 Eu tô nível máximo, Terado Então, tipo, você não tá Tipo, tão fraco assim Você consegue derrotar os bichos, eu acho Pra que você tem nível pra derrotar o bicho mais forte? Não sei Será que ele é por aqui? Não sei Eu tô procurando ele, mano Porque eu realmente não tenho ideia Aqui, ó, calma Tem um bicho aqui Tem esse sun aqui Deixa eu subir aqui Tá E aí? Não tem nada por aqui, mano Legal Tipo Literalmente Eu não tenho ideia de onde é Deixa eu voltar pra cá Voltei Tá Deixa eu marcar de novo aqui É Gostou, né? Que eu voltei pro começo da ilha Gostei, gostei Cara, muito feliz, velho Porque eu posso Mano, dizer que ele era um de Hirai Shin, né, velho É, eu tô triste Por quê? Porque eu queria ter também Infelizmente não deu O Aiter Não deu Cara, é tipo É literalmente muito quebrado, mano Acho que eu derroto qualquer bicho Eu só preciso saber qual que é o bicho mais forte Pra testar, velho Mas eu vou daqueles bichos meus Que eu tava lutando contra Porque, tipo, aparentemente Se bem que eu vi um bicho pra cá, ó Que era no mesmo nível que ele Deixa eu ver, ó Nível 90 Nível 75 Aqui deve ser a missão Nível 90 Deve ser o número mais alto Deixa eu pegar aqui a missão Tá, vamos ver O que que ele manda fazer Tá, eu tenho que tirar os bichos da máfia da cidade Tá, vamos ver aqui, ó Vamos ver Tá, tô aqui Esse aqui são os bichos da máfia, né Vamos ver aqui, então O Big Bang Vamos ver, ó Deixa eu ver esse Esse Y aqui, ó Mano, eu tô literalmente O Super Saiyan God, mano Olha isso aqui Vamos ver, ó Ó Tá, eu tô literalmente O Super Saiyan God, White Olha isso Mano Ó Merece se afastar Olha isso aqui, White O que eu vou fazer Merece se afastar Talvez não Ó Ah, calma aí Deixa eu ver, ó É, acho que você tá se resistindo É porque, tipo O quanto de buff o teu clã dá pra você Que a gente aqui nesse jogo Tem, tipo, um negócio de buff Tipo, de clã, né O teu dá quanto? O meu dá 25 15 15 25 Então, o meu sabe Quanto que ele dá 300 de tudo É Eu sei É triste Quebrado, né, mano Quebrado o negócio Deixa eu ver aqui, ó Tá Eu tô, mano É bom dizer que eu formo dinheiro Agora que a gente tá Pra que que eu formar dinheiro Ah, tá usando o Joaquim Poe, mano Uhum Deixa eu usar também Ó Como que é a tesoura? Ainda não tem Aí, ó Você não tem tesoura? Aqui, ó Não É tipo É tipo Um disco Aparentemente, ó Deixa eu tentar jogar de novo Por favor É É tipo Um disco Aqui, ó Aí White Olha isso Tá vendo aqui, ó Olha isso Cadê? Ó, ó Aí Quer ver pra derrotar esse bichinho? Você consegue derrotar ele, tranquilo? Consigo, mano É, então derrota ele Eu quero te mostrar um negócio Que eu acabei de descobrir, mano Muito bom, véi Cadê? Aqui, ó Olha isso aqui, ó Ó Eu posso ver aqui, ó Gostou? Aí eu venho aqui, ó Nossa Eu fiquei com Muita pouca vida Gostou do meu combo? Aqui, ó Incrível Ele te deu o máximo Tudo também, né? Não, ele deu tudo Tipo O que eu quiser fazer Eu posso fazer agora Eu, tipo Eu tenho O clã de admin Eu tenho Tipo Os poderes mais fortes Eu tenho tudo No máximo Eu tenho tudo, tá ligado? Tipo Isso me impressionou muito O dono do jogo Foi muito rente boa Porque, tipo Normalmente Quando a gente vai falar Alguma coisa com os donos do jogo É pra pedir code Tipo Ah, você vai me dar um code aqui E tal Pra eu poder tentar Girar um spin Ou tentar, tipo É... Divulgar o code no meu canal Pra ajudar a galera Que assiste vídeos Que a galera pode dar também É geralmente isso que eu peço Só que aí Esse cara, não Ele foi outro nível Ele me deu tudo Eu cheguei pra ele e pedi Ah, mano Você pode me dar um pouquinho mais de Tipo, se há Alguma... Algum code Vou tentar girar Algum pouco de dinheiro Vou tentar girar E mostrar ainda Se eu pego alguma coisa boa O cara, não Ele me deu direto tudo Eu falei, mano Esse cara é muito Gente boa, tá ligado? Então, tipo, mano Sinceramente eu gostei Tanto da atitude do cara Que muita gente Sinceramente nem responde Só ignora Então, tipo, mano Quem quiser, tipo Jogar esse jogo aqui Mano, tá aí o link Na descrição Eu gostei muito Do jogo do cara Então, tipo Recomendo pra todo mundo aqui Até porque, tipo O jogo tá bem feito, não tá? Tipo, ele tá bonitinho aqui Ele não tá tão conhecido assim Tá com acho que 300 players Então, mano Sério, vale muito A pena jogar esse jogo aqui Tá muito da horinha Então, quem quiser Tentar aí a sorte, né, mano Só entrar aí E tentar pegar um clã bom, mano Então, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, manda Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Então, até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau